No vídeo de hoje, eu vou atrás de vingança. Basicamente, eu tava aqui de boassa, construindo a minha casa, dando um upgrade no meu castelinho. Quando, de repente, eu saí pra pegar itens. E quando eu voltei, o meu amigo, literalmente, fez uma trap que me jogou até o void e eu morri. Não, pra vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma tocha. Eu vou jogar ela lá embaixo. Olha o tempo que demora pra tocha cair. Ela até para de carregar no meu jogo. E eu caí lá embaixo. E a única coisa que tava escrito aqui embaixo era... Devolva a minha picareta. E a de apu. O problema é, não fui eu que peguei a picareta dele. Mas já que ele quer tanta picareta dele a ponto de me jogar no void, ele vai ter a picareta dele. Então, se você quer ver como vai ser isso, é muito importante que você veja o vídeo até o final. Deixe o gostei e se inscreva no canal, fechou? Ó, e antes de começar o vídeo, teve um amigo secreto da galera do TopCraft barra DripCraft. E eu participei. Eu vou mostrar pra vocês, foi um pouco legal. Vamos ver como que foi. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria desejar um ótimo Feliz Natal. Eu sei que já passou o Natal, mas queria desejar um ótimo Feliz Natal pra todos vocês e pra família de todo mundo. Que seja uma data incrível. Muita saúde, alegria, prosperidade. Eu não consegui fazer vídeo de Natal nem nada do tipo, no dia certinho. Porque pra quem não tá ligado, graças a Deus, eu tô de mudança. Pra quem acompanha o canal há muito tempo, eu tô há mais de um ano e meio querendo mudar de AP que eu moro. Graças a muito esforço da minha parte. E graças a vocês, principalmente a vocês, esse sonho se tornou real. Então, hoje eu já tô em outro apartamento, já tenho esse quarto aqui pra poder gravar e tudo mais. Ainda não tá perfeito, tem que botar um arzinho que tá mó calor, né? Mas nós botamos depois, quando der. Que agora não dá, né? Acabou de ir, gente. Mas seguinte, ó, o que é importante é o seguinte. Vamos ver quem me tirou de amigo oculto. Eu sei que o presente, ó, tá aqui, tá aqui. Eu só... Mas o que eu não sei ainda? Então, vamos ver o vídeo junto aqui, que eu abri ele aqui, vamos ver. Se tiver um pouco ruim de ver a minha cara, gente, é por causa que, como eu acabei de me mudar, ainda não consegui arrumar a iluminação, fechou? Enfim, temos o vídeo aqui, tem 1 minuto e 30, e tá vídeo amigo oculto LGGJ. Vamos ver. E... Tcharam! Sou eu, seu amigo oculto. Sou eu, Texzinho Gameplay. E, bom, eu não sei nem como começar esse vídeo aqui, porque, cara, LGGJ foi uma pessoa que marcou muito o meu ano de 2021. Já fazem 7 meses que a gente se conheceu na série de Minecraft UFC. E eu não tenho palavras pra descrever, cara. De tantas coisas que a gente já conversou em cal, tantas ideias que a gente já trocou já, tanta zoeira que a gente já fez nos vídeos, em off. E, cara, isso... Não sou fácil nada, vocês estão ligados, né, gente? Foi bem legal eu ter tirado você como meu amigo oculto, amigo secreto. Porque, cara, é a primeira vez que eu participo de um amigo oculto. Eu também, foi a primeira vez na vida, sabia? É uma pessoa que eu já conheço há um tempinho já, e é bem divertido. Sobre o seu presente, cara, eu fiquei batendo a cuca pra saber o que você gostava, que eu sabia. E, bom, eu fui obrigado a te dar uma stalkeada bem levezinha. E eu olhei aqui no seu Instagram. Você fez uns stories abrindo action figures de anime. Ó, ó! E se eu der uma action figure que ele tenha de algum anime que ele goste? Gente, é o seguinte, mano, ele falou que, ó, pelo que ele vai entender, eu acho que ele vai me dar uma action figure. Se eu abrir essa caixa aqui... Se tiver uma cabeça, eu largo a fome. Eu tô curioso, eu tô curioso. É, que nem ele falou, eu queria comentar mesmo, é que eu também, eu nunca participei de um amigo oculto. E, mano, eu tô animado, parece bem legal a ideia. Aliás, eu vou fazer spoiler aqui, ó. Eu tirei a Cherry, tá bom? Então, quem quiser ver, vai lá no canal dela, fechou? Enfim, vamos ver. Você colocou no grupo aqui também que você gosta de One Piece, certo? Então, eu tive um trabalho de ir lá e eu procurei uma action figure do Zoro pra você, cara. Que eu acho que é um personagem de One Piece que eu gosto. Eu não sabia qual personagem era o seu favorito. Então, eu optei pelo Zoro, que eu acho que é um personagem que ele não gosta. Então, LG, eu espero muito que vocês tenham gostado do presente. E um Feliz Natal pra todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo aqui agora. E minhas últimas palavras vão ser... Yo! Yo! É nóis, hoje em dia, um Feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Hein? Um abraço do Manutex. É nóis. É nóis, Manutex. Muito obrigado pelo presente. Sem palavras, eu nem abri. Eu tô feliz. Eu tô feliz, de verdade, mano. Esse ano foi muito bom. Como vocês podem ver, não só o Tex, mas muitos outros. A gente conseguiu dar uma unida na comunidade Minecraft. Fazer novos amigos. É bom ter amigos legais, cara. Eu tô realizado de verdade. Vocês nem têm ideia. Enfim. Vamos abrir? Bom, vou abrir pra cá. É que vocês vêm junto comigo já. Ó, dá pra ver o verde da cabeça dos outros. Não, eu vou... Peraí, deixa eu abrir assim aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Uh! Ui, é que a roupa nova dele. Peraí, deixa eu abrir aqui, gente. Uh! Uh! Uma, duas, três espadas que ele usa. Ele com o cabelinho dele louco aqui. Ele chinele. Caraca, que da hora, mano. Aqui nessa outra parte, veio uma... Eu não sei o nome disso. É um suporte pra gente poder deixar ele em pé. Isso vai ser bem legal. Por causa que agora, aqui tem uma cama e tudo mais só pra abafar o som. Mas aqui é o meu estúdio. Então, o plano ideal seria eu colocar uma estante aqui e poder colocar tanto essa action figure quanto os outros pra fazer um cenário pros vídeos, tá ligado? Então, bem legal a ideia. Deixa eu abrir aqui pra ver, peraí. Viu mais uma katana dele. Obviamente, eu não vou saber o nome. Eu não consigo decorar nenhum meu nome. Mas eu acho muito da hora. Ó, ó o manto dele. Deixa eu colocar aqui. Tá, consegui montar. Saca só que maneiro, gente. Ó, gente. Ó que da hora que é o manto dele. Ele aqui, ó. Com as espadas. Eu sou meio ruim com esses bagulho de câmera, gente. Então, eu não vou saber mostrar pra vocês sem desborrar o fundo. Ó, mas a espadona aqui é que da hora. Mano, ó. Mas da hora é demais. Se vocês querem ver melhor, eu vou postar lá no meu stories do Instagram. Então, o editor vai colocar aqui na tela pra vocês poderem ver mais de boa. Porque eu realço muito ruim com câmera, gente. Desculpa. Bom, mas do fundo do coração, Tex, muito obrigado pelo presente. Eu gostei pra caramba, mano. Pode ter certeza que eu vou colocar ele num lugar muito destacado assim que eu tiver minha prateleira pra poder fazer minhas decorações. E Feliz Natal. Muito obrigado por ter se tornado uma amiga esse ano, fechou? Enfim, gente. Eu tirei a Cherry. Quem quiser ver também o que eu dei pra ela de presente, a reação dela, vai lá no canal dela. O link de todo mundo que participou desse Amigo Secreto tá aqui na descrição. E bora continuar com o vídeo que... Pô, não vai ser ileso, não. É, e esse foi o Amigo Secreto. Legal, né? Eu fiquei feliz. E vocês? Comentem aí o que vocês acharam. Por falar em Amigo Secreto, se eu não me engano, o Pedrux fez um vídeo dando um presente pro Apu, que foi uma nota de 10 conto. Ó, 10 conto, Apu. Dinheiro para a Pujota de Pedrux. Vai, ó, uma barra de ouro presente. Ué, e ó, ele fez um cafezinho também na área do Bruninho. Peraí, o que ele fez pra todo mundo? Pro Rars, ele fez um zóclão. Um zóclão da hora. Óculos Juliette para a house. É o óculos do... Caraca, mano. Pera, então ele fez alguma coisa pro Delete. Nem ferrando. Ele fez um porto pro Delete. Toda série o Delete fala, ó, vou fazer um porto, vou fazer um porto. Aí é o porto do Delete. E pra mim... Hã? Ele fez uma espada. É minha espada de Dark Liken. Não, não. Será? Nem ferrando. Espada gigante para a LGDJ de Pedrux. Feliz Natal. É minha espada de Dark Liken do Topicraft. Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar. Beleza, Pedrux. Tamo junto, mano. Mano, vai no vídeo do Pedrux e comenta. Olhos azuis. Enfim, saca só. Já que o Apu tá tão interessado na picareta dele, vamos fornecer isso pra ele. Vamos entregar a picareta que ele tanto quer. A questão é, ele não falou que tipo de picareta que era. Ele não falou nenhuma mensagem de pedra, de madeira, de diamante, ferro, nada. Eu tava pensando aqui. Uma vez, lá no Irmandade 1, o Apu pegou todos os meus itens e escondeu. E já que ele quer tanta picareta, eu acho que tá na hora da gente fazer esse mesmo favor pra ele. Então, vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22. 22 baú. Ó, tem 7 barrios, 22 baús. Tem mais aqui, né? Então, 23... Não, pera aí. 22, 24, 26, 28 e 27. Então, o Apu tem exatos 27 baús e 7 barrios. Vamos começar por isso daqui. Eu acho que é um jeito interessante de começar a nossa entrega de picareta pra ele. Pra ele aprender a não ter me jogado no Void. Tá, vamos começar... Desligando essa armadilha aqui dele, né? E ver se eu tenho essa quantia de baú, né? Ó, dois baú aqui, mais dois aqui. Dois barril aqui, baú aqui, baú aqui. É, faltou um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho lá fora. É, eu acho que eu vou ter que craftar mais. Aliás, como que tá minha farm aqui? Ah, tá bem? Tá, então vamos craftar o resto. Já que a gente não vai ter, não. Ó, tem algumas madeiras aqui. Acho que já vai ser o suficiente, né? Espero. Ó, achei mais aqui. É, aqui tem um montão. Então, se faltar, agora vai ter. Tá, vamos começar fazendo uma slabzinha aqui pra gente fazer os barril. Tá, temos sete barril, sete. Agora o baú, a gente precisa de vinte e sete baús, né? Pronto, vinte e sete baús. Esses daqui também eu coloco, será ou não? Deixa eu ver se ele guarda item aqui. Ah, aquele não guarda item, mas eu vou colocar aqui também. Vocês vão entender, vai ser maneiro. E olha, uma puta cheira de fazer essas mini indústria aqui dele. Pra colocar as farmzinhas, que é uma ideia bem legal, por sinal. Vamos ver o que tem aqui nessa torre aqui. E dependendo, a gente pode colocar aqui os baús dele. Ali também vai ficar visível. Eu quero colocar, mas não quero que fique visível. Como que tá esse void aqui? Tá void void ou tá outro bloco? Deixa eu ver. Porque se tiver bloco, bloco, eu posso colocar aqui. Por causa que o baú não vai carregar. Ó, se eu colocar os baús aqui e eu subir lá pra cima. Ó, já sumiu. Gostei, dá ideia. Deixa eu colocar os barrils aqui também, né? E vamos lá pra cima. É, menina porra. Agora o bagulho vai ficar bom. Ó, e cobri no inventário certinho esse primeiro baú dele. E ele é um baú sozinho, né? Eu vou tentar reconstruir a parede dele exatamente como é. Pra ele conseguir pegar de volta os baús e guardar no mesmo local. Porque eu quero trollar ele, mas também não quero ferrar a vida do cara, né? Vamos combinar. Deixa eu ligar a luzinha aqui, já que tá de noite. Ó, o barril dá pra ver. Hum, o barril dá pra ver. Bom saber. Pronto, o baú dele tá aqui agora. Os barrils eu vou colocar atrás da parede. Depois eu aviso ele. E agora o que eu vou fazer é pegar todos os meus itens. Colocar aqui. Mimi. E vamos fazer uma timelapsezinha. Deu levando todos os itens pra lá, que vai ser maneiro. Então, bora lá. Tchau. 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 Tá bom. Terminamos de guardar todos os itens, literalmente todos. Não tem mais nenhum item na casa dele. Agora todos eles estão aqui, olha. Da mesma forma que ficava na casa dele, ó. Um baú pra fora, dois aqui, dois aqui. Esse aqui, esse aqui era barril, só coloquei baú. O baú que tinha aqui, os de cima não tinha nada. O que tinha aqui, os que tinham naquele andar de cima. E os da parte do outro cômodo dele. Então todos os itens dele estão organizados do jeito que já tava antes, no mesmo local. Então tá de boa isso. Agora entra a parte maneira. Bom, ele não queria achar a picareta dele. Não me jogou no Void procurando a picareta? Então se ele quer picareta, é picareta que ele vai ter. O que eu vou fazer é o seguinte. Foi em casa. Vamos pegar aqui, ó, meio pack de madeira bruta. Refinar. E vamos fazer quatro packs de graveta. Pegar seis packs de ferro. E vamos colocar as picaretas que ele tanto queria lá, vai. Vamos espalhar umas picaretas ali pra ele ficar feliz. Na real, só pra ficar mais interessante, eu vou espalhar tudo aqui e eu mostro pra vocês pronto. Que fica mais legal. Mas, resumidamente, eu vou botar a picareta em tudo. Literalmente em tudo. E pronto, terminamos. Bom, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte. Nosso amigo Apu precisava de picaretas, não é mesmo? Então agora ele vai ter picareta. Ele vai ter muitas picaretas. Muitas picaretas. Todo local que ele olhar, ele vai ter picareta. Não era o que ele queria? Ele vai ter picareta. Deixei uma plaquinha também. Você não queria só picareta? Toma. E depois coloquei outra placa aqui. Aí, ó, siga as picaretas para achar seus itens. Mano, a reação dele vai ser engraçada. Tô animado pra ver isso. Daí, ó, saindo da casa dele. Tem uns itens frame apontando com as picaretas pra cá, ó. Apontando aqui. Desce aqui, aponta pra cá, aponta pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui vem pra diagonal. Aqui vem pra diagonal. Vem pra cá, vem pra cá. E desce. Descendo pra cá, todos os itens dele. E acaba por aqui. Na real, não acaba por aqui, não. Quer saber? Vou deixar uma plaquinha. Eu sei quem pegou sua picareta. Vem falar comigo. Traço L. Porque a priori, ele acha que sou eu que roubou a picareta dele. Mas foi o Pedrux. Eu sei que foi o Pedrux. E daí, já que ele me trollou, trollei de volta. Mas eu vou dar a informação que ele quer. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu achei a patrulagem diferente e legal pra caramba. Vamos ver a reação dele, o que ele vai fazer sobre isso. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Então, se você quer ver isso quanto antes, se inscreve no canal. Deixa o gostei. Eu vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. E oba.